Eu sou a carreira, sou eu de Piedra Rosa, gravando mais um vídeo, eu não deixei daqui para vocês, porque eu não esqueça, deixe o like, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo, e a meta que não vai bater é... Eu sei que é só tudo aqui, mas eu vou bater aqui, para ver que vocês estão em um lado, e eu vou dar vocês para que vocês estão em um lado. Ai, eu vou bater aqui, eu vou bater aqui, ai, eu quase caí. Eu sei que é cheio deSte remove aqui Ai... Isto vai que eu estou indo... acho que eles estão roubando aqui... Aqui vem a rua Colina de Cotiçais Colina Aqui é Essa casa daí da frente Cato do meu amigo Que se chama Richard O céu tá lindo Parece que vai vir um tsunami Olha pra lá Parece que vai vir um tsunami Mas aqui de feira não acontece não Só daqui O que é isso? É o carro do meu pai. Galera, outro dia eu vou gravar vídeo, fazendo, é, gravando, é, fazendo com as cachorras. Acontece uma briga de cachorro ali. É ali, escola? É ali, é. É ali, escola? É ali. Escola, não. É. Escola. É ali. É ali. É ali. É ali. É ali. É ali. É ali.